O IBGE registrou a menor taxa de desemprego para o mês de novembro, desde que começou a fazer essa pesquisa há nove anos. A taxa de desocupação do mês passado foi estimada em 5,2%. Registrou queda de 0,6 ponto percentual em relação ao resultado apurado em outubro, que foi de 5,8%. Cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas estavam sem emprego em novembro, quantidade 9,6% menor que a do mês de outubro. Já a população ocupada, ou seja, com emprego, somou 22 milhões e 800 mil pessoas em novembro, apresentou crescimento de 0,7% frente ao mês de outubro. O rendimento médio real habitual dos ocupados foi de R$ 1.623,40, o valor mais alto para o mês de novembro, desde 2002. E 708 mil postos de trabalho com carteira assinada foram criados no período de um ano.